Nesse vídeo, a gente vai falar de marketing de conteúdo e de algumas ferramentas da SEMrush que são excelentes e maravilhosas para você executar essa estratégia. Olá, pessoal! Sou Eric Casagrande, aqui da SEMrush, e eu quero falar para vocês do kit de ferramentas de marketing de conteúdo aqui da SEMrush. Mas mais do que isso, falar do quanto é importante a gente criar conteúdo de qualidade para o nosso usuário, para o nosso cliente, e ser, de fato, útil para ele. Para fazer isso, a gente precisa analisar o mercado, analisar as palavras-chave que a gente quer incluir, encontrar os melhores termos e pesquisar muito. Criar conteúdo que, de fato, entregue valor para o nosso usuário deve ser a nossa premissa para qualquer trabalho de conteúdo. Dessa forma, a gente consegue gerar conexão, consegue fazer com que o nosso usuário, de fato, entenda e queira fazer parte dos conteúdos que a gente publica. Ele irá compartilhar, ele irá indicar. E, dessa forma, é claro, fica muito mais fácil ele consumir os nossos produtos e serviços. Por isso que na SEMrush a gente tem um kit de ferramentas focadas em marketing de conteúdo. Content Marketing Toolkit. Ela é formada por quatro ferramentas principais, e eu quero falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Essas ferramentas você tem acesso a partir da conta Guru, o plano Guru da SEMrush, que é o plano que eu realmente acho que é o melhor, é o plano que mais ajuda a gente a desenvolver as melhores estratégias de marketing digital. E as quatro ferramentas que eu vou falar para vocês é basicamente um fluxo de produção de conteúdo. A primeira delas é Topic Research. Essa ferramenta ajuda a gente a encontrar as melhores ideias de conteúdo para os conteúdos que a gente já pensa em criar. A gente digita uma palavra-chave, a gente digita um tópico, e a ferramenta sugere, de acordo com a região que você quer trabalhar, as melhores ideias de conteúdo sobre aqueles termos, com base em outros artigos que já foram publicados e que estão ganhando e tendo ótimos resultados no Google. É excelente para ter ideias de conteúdo que podem, de fato, conectar com o seu usuário. E você pode visualizar essas ideias de conteúdo no formato de cartões, onde, clicando, você encontra ainda mais detalhes, ou até mesmo no formato de mapa mental, que fica muito mais bonito de visualizar e você encontra mais ideias ainda que você pode explorar. Uma vez que você teve as suas ideias elaboradas, já sabe sobre o que exatamente você quer escrever, chega a hora de criar aquele briefing de conteúdo. E a ferramenta, então, é SEO Content Template. Essa ferramenta vai ajudar você a montar esse template de conteúdo e agilizar o seu processo de redação, o seu processo de criação desse conteúdo. Ela é ideal se você trabalha com redatores externos ou redatores mesmo da sua equipe, porque você estabelece o briefing no conteúdo, gera informações sobre o que deve ser escrito, os principais links de referência e links que depois podem servir como fontes de backlinks para esse conteúdo que será publicado, quais são as principais palavras-chave a serem incluídas e outras sugestões de como esse artigo deve ser trabalhado, como, por exemplo, o tamanho em caracteres e palavras que esse artigo deve conter. Tudo isso é o briefing de conteúdo que você cria rapidamente e pode enviar para os seus redatores. Assim, eles têm um norte, uma direção muito clara de como produzir esse conteúdo e você faz isso em escala de uma forma muito rápida. E aí, então, a gente chega na ferramenta SEO Writing Assistant, que é um momento de show, um momento sensacional com a ferramenta que eu mais gosto aqui da SEMrush. Com essa ferramenta, você consegue garantir que o seu texto terá boa otimização para aspectos de SEO, legibilidade, tom de voz da sua marca e ainda checar a originalidade desse artigo. À medida que você escreve o artigo, você coloca na ferramenta ou usa alguns dos plugins para integrar com o Google Docs ou o WordPress e checa se esse texto está bem otimizado de acordo com as palavras-chave que você inseriu. A ferramenta ainda vai sugerir mais termos com base nos melhores resultados orgânicos para aquele assunto. Você pode incorporar esses mesmos termos e melhorar ainda mais a sua nota no aspecto de SEO. Agora, a ferramenta também consegue ajudar você a reescrever o seu texto de forma que ele fique mais legível, fique de uma forma mais prazerosa para o seu usuário, tudo com base em inteligência artificial, que pode editar parte do seu texto, tornando ele mais simples de compreensão, ou ainda adicionar partes de conteúdos automaticamente com base em inteligência artificial, permitindo com que você cheque esse texto, reescreva ele dentro do seu tom de marca, dentro do seu tom de voz e tenha, por fim, um conteúdo completo, otimizado e com base em números, com base em dados para SEO e um conteúdo com excelente legibilidade. E para finalizar, você ainda consegue checar a originalidade desse artigo. Quando você pede por essa solicitação, a internet é mapeada pela ferramenta e caso tenha alguma parte que foi copiada ou é igual ao outro site, a ferramenta vai indicar qual é essa parte e de qual site ela foi copiada. Isso garante que você esteja sempre publicando conteúdo original e autêntico, o que é super importante para aquela conexão e entrega de valor que a gente falou para o seu usuário. E a SEMrush ainda tem dois apps que são muito bons para a sua estratégia de conteúdo, que são funções à parte do pacote da SEMrush. O primeiro app é o app de Brand Monitoring. Você insere nessa ferramenta o nome da sua marca, diz qual é o nome da sua marca e cria uma campanha de monitoramento. O aplicativo irá mandar frequentemente, conforme você configurar, notificações que a sua marca foi mencionada em artigos externos. Isso, você já sabe, é maravilhoso para você monitorar como a sua marca vem sendo mencionada, qual é a qualidade dessas missões e, em muitos casos, contatar esses sites externos para conseguir um link indicando para o seu site. Afinal de contas, esses outros sites já estão falando de você, fica muito mais fácil inserir um link e ajudar você a construir autoridade através de uma campanha eficiente de backlinks. E o outro app e ferramenta para fechar essas indicações é o Content Shake, que basicamente ajuda você a criar o seu conteúdo com base em inteligência artificial, gerando artigos de alta qualidade, que depois, é claro, você pode editar e atualizá-los de uma forma que fique perfeita para a sua estratégia de conteúdo. Muito bem, pessoal. Essas são as ferramentas focadas em marketing de conteúdo e na criação de conteúdo aqui da SEMrush. Eu realmente sou apaixonado pela ferramenta SEO Writing System e eu sugiro muito que vocês usem essa ferramenta para criar artigos de alta qualidade para os seus usuários. Eu vou deixando aqui um outro vídeo que vai ajudar vocês um pouco mais com algumas métricas de marketing de conteúdo. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal e até a próxima!